Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje a gente vai ir para a nossa quinta aula do curso de Microsoft Word. Gostaria de pedir para vocês e quem está acompanhando o curso, dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a continuar fazendo trabalho para vocês. Desculpa a minha voz aí, eu estou um pouco gripado, mas não podemos parar. Vamos lá, eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês, só revisar rapidinho o que a gente viu na aula passada, que foram os marcadores. Hoje a gente vai ver algumas coisas aí que não vimos ainda. Eu vou criar aqui um cadastro, bem rápido, onde eu vou colocar aqui apenas três pessoas. Vou colocar aqui o Fábio, a Luísa e, deixa eu ver, a Bianca. Apenas esses três nomes. Mas vamos imaginar aí que fossem mil nomes ou dez mil nomes, né? E você precisar se organizar todos esses nomes aqui em ordem alfabética, tá? Então é muito simples aqui no Word, né? É só você selecionar o que você quer ordenar e você tem aqui o botão AZ. Se ele não estiver aqui, ele vai estar aqui no canto direito, tá? Mas geralmente, né, ele vai estar aqui pelo meio. Então, crescente, né, que é do menor para o maior, ou seja, em ordem alfabética, ou decrescente, né, que seria aí o contrário, né? Olha lá, já organizou aí para a gente. Então, bem simples, né, de fazer. Aproveitando que eu já tenho isso aqui pronto, vamos ver também aqui essa ferramenta, que é para criar a borda, ó. Inferior, superior, esquerda, direita, ou, né, criar aqui como se fosse uma tabela, né? Aqui, extrema só vai fazer em volta, né? E aqui, só a parte interna. No caso aqui, eu vou colocar todas as bordas. Vocês viram aqui que a última ficou um pouquinho menor, tá? Não se usa muito essa ferramenta aqui nesse tipo de caso, mas aí fica aí como uma informação extra para vocês. Vou dar o CTRL Z aqui, não vou... Esse aqui eu vou tirar. Não vamos usar agora. Eu já deixei salvo aqui também um trabalho para a gente dar uma olhadinha. Mas antes de eu mostrar esse trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante, tá? Eu trabalhei com manutenção e formatação de computador e muita gente já me procurou porque estava com um problema no Word. Que é esse problema aqui, ó. Esse carinha aqui. Tudo que a pessoa vai digitar, ele está ali. Às vezes, sem querer, a pessoa clicou ali, né? Mas ela não lembra, ou veio uma criança, ou alguém que não entende muito, clicou ali também. E toda vez que a pessoa vai usar, fica aparecendo aquilo ali. Aí a pessoa acredita que se ela fechar e abrir o Word novamente, já vai ter corrigido o problema. Mas na hora que ela abre o Word, está ali de novo. Aí ela vai reiniciar o computador, né? Ou desligar e ligar novamente. E o problema vai continuar ali. Mesmo que eu feche aqui, desligue e ligue novamente, vai continuar ali, tá? Então, eu sei de alguns casos aí que a pessoa até pagou para outra pessoa formatar o computador, né? Porque acreditava que era vírus ou erro aí no Word, né? Mas é muito simples, ó. É só vir aqui e desabilitar novamente, ó. Que ele some, tá? Então, se o dia acontecer com vocês, vocês já sabem. Ok? Bom, vamos agora para a próxima parte. Já aprendemos aí algumas coisinhas, né? Eu deixei salvo aqui um trabalho. Que eu fiz aqui para um cliente. É... Eu vou dar um CTRL T aqui. Nós aprendemos na outra aula aí a limpar a formatação, né? Ó, eu vou limpar aqui toda a formatação. Notem que ficou um texto agora bem simples, né? Não tem nenhum efeito. Vamos aprender agora aqui algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar um CTRL T para selecionar o trabalho todo. Nós não vimos ainda para que serve essa opção, né? Que é o justificar. Nós já aprendemos a linha da esquerda. Centralizar, a linha da direita. Ou justificar, o que vai acontecer? É... Não sei se vocês repararam aqui, mas se eu colocar uma régua aqui em cima, ó. De baixo até... De cima até embaixo, né? É... Olha aqui um erro, ó. De português. Não, não. Não é erro, não. Né? Esqueçam. Continuando, então, né? Se eu traçar uma régua aqui, de cima até embaixo, vocês vão ver que o texto está finalizando toda hora no mesmo lugar, ó. Se eu der um CTRL Z para voltar do jeito que era antes, notem que... Opa! Deixa eu alinhar a esquerda aqui, né? Como é o correto. Notem que aqui, ó. Acaba aqui. Aqui já está mais para cá. Aqui mais para cá. Ele não acaba aí certinho. Se você pegar um livro, uma apostila aí na sua casa e dar uma olhadinha, isso aqui não ocorre, tá? Não tem isso em um livro ou apostila. Tanto no livro quanto na apostila vai estar assim, ó. Tudo bonitinho, ó. Acabando no mesmo lugar, tá? Então, para isso aí que serve o justificar, certo? Então, aprendemos aí mais uma coisinha. Vou pressionar CTRL T novamente para a gente ver agora para que serve esse carinha aqui, ó. Espaçamento entre linha e parágrafo. Geralmente, aí, nos cursos e faculdades, né? Os trabalhos, os professores pedem aí 1,5. E é aqui que você vai definir aí o espaçamento de 1,5. Se eu colocar 2,0, o espaçamento aumenta. 2,5 aumenta mais. 3, mais, né? Quanto mais espaçamento, mais folha vai gastar, hein? Por exemplo, aqui, se eu colocar no 1,0 que fica juntinho, eu tenho duas páginas, ó. Eu estou em uma de duas, né? Mas, se, por exemplo, eu colocar 2,5, continua, ó lá, foi para 3 agora. A terceira página, ó, também ocupou aí praticamente metade dela, né? Se eu colocar 3,0, esse continua em 3 mesmo. Mas não é bacana, né? Se eu usar o correto aqui, que seria pelo menos o o 1,5, ele vai baixar para duas páginas. A segunda página, né? Quase que ocupada aí, né? Pela metade também, né? Se eu usar o 1,0, é bom que eu vou economizar folhas, né? Mas é ruim para muita gente para ler, né? Porque fica muito junto aqui, né? Então, imagina o professor que vai corrigir lá vários trabalhos, né? Ele não quer muito junto assim, porque, imagina, para ler, né? Várias coisas é complicado. Então, não pode ficar muito espaçamento para não gastar muita folha e também não muito perto, né? Para não acabar prejudicando aí a visão, né? Acaba atrapalhando muito, certo? Então, a questão, tem mais coisa para formatar nesse texto aqui, é claro, né? Mas eu queria mostrar mais isso mesmo, né? O justificar, o espaçamento e, agora, outra parte, né? Nós temos aqui a ferramenta de recuo. Olha lá, se eu clicar aqui, ó, ele vai aumentar aqui o recuo, né? Ou diminuir o recuo da linha. Muito usado aí, né? Para fazer parágrafos, né? Então, muita gente usa essa ferramenta aí quando ela quer definir um parágrafo. Porém, aqui, né? Quando a gente faz assim, ele volta a linha de baixo também. Mas nós aprendemos na outra aula aí que você consegue controlar também, né? Olha lá, só que controlando aqui, ele volta, né? Essa linha de cima. Mas eu posso regular por aqui também, ó. Certo? Então, você pode usar os recuos, você pode usar aqui as ferramentas da régua, né? Para definir. O recuo, você já sabe mais ou menos onde que vai estar ali, né? E se desconfigurar, você já sabe a posição que tem que parar o texto. Então, bem simples aí de usar. Então, basicamente, pessoal, nós aprendemos aí todas essas ferramentas, ó. Todas essas aqui, nós aprendemos aí já nas cinco primeiras aulas, né? A nossa última aula aí dessa primeira parte do curso, nós vamos aprender essas ferramentas aqui do canto, tá? Então, vai ser aí a nossa próxima aula, certo? Antes de nós passarmos aí para o menu inserir. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal e qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Eu vou deixar esses arquivos da aula para vocês baixarem aí na descrição. Ok? Então, é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho